Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Isso aí genéreos, estamos de volta aqui no Monstro Lato de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Hoje tem Real Betis, cara Temos a segunda mão aí, no caso o jogo de volta Contra Valencia, a Copa do Rei Tem o Atlético de Madrid e Getafe e o Vila Real, beleza? No próximo vídeo já tem Milan, véi Aí sim, hein? Fala louco Beleza então, cara, então hoje vamos nos vingar aí do Real Betis, cara Ah, a próxima página tá falando aqui, ó, pra gente se vingar Né, da última vez Perdemos contra ele E foi eles que começaram a nossa primeira fase, né, cara Como que Getafe e o Vila queria vir aí Vamos destruir Real Betis, então, mano Vamos destruir Real Betis, sim Então, beleza Bora pra partida Eu tô com sangue no Zói, véi Ó, o Messi tá escalado, beleza Deixa eu ver, cadê o Neymar? Ah, o Neymar tá lá no banco, não nem no banco, tá, né? Se eu tinha ruim, mas tá bom, né, que o Sanji tá aí Isso aqui importa Ele tá jogando bem até demais Vamos lá, então Viu, contra o Real Betis Ó, o Alex Sanji Ó o tal do Fominha, mano Ó o tal do Fominha, Alex Sanji, hein Eles falam de mim, nego, falam de mim Vai ele de novo, vai ele de novo, tem que fazer, mano, pelo menos Quem fomenta tem que fazer, pelo menos, Alex Sanji É a segunda vez já, mano Olha, ah, mano, de novo Gol, 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 gol O time chato, esse Real Betis, cara Reyes Ah, velho, não A bola nem chegou no meu pé ainda Não fiz nada, velho Olha lá, Gol, cara Reyes Um a zero Real Betis Não perde de novo, não, velho Esse time, hein, não O Real Betis aqui no videogame é tipo Seltos de Vilgrupo, Barcelona de verdade, tá ligado? É o Carrasco do Barcelona Vai! Bum, é isso aí, de Seth Fabrega O cara que é oportunista do time, né, velho Olha, que nem centroavante, é Não foi minha assistência, mas Pelo menos veio o passo pro gol, né, velho Tá agarrando muito, velho Olha Boa, isso aí E tá lá Um a um, mano Aqui mesmo, hein Ah, mentira, velho Pô, foi gol, mano Mas se não foi Ah Ah, não, velho Não, deixa não, gente Isso, Iniesta, grande Boa, Busquets Boa, Messi Tá bom, tá bom Aí, ó Ele veio pra mim já Fica atento, Alex Sancho Fica atento Nossa, não deu Aqui mesmo, tá, mano Boa Dois a um, mano Aqui não, Helbet Aqui na nossa casa não, mano Toma Tá lá Dois a um Eu tô com a fábrica ali, ó Dei mole Demorei demais, mas tá bom Gol que importa Dois a um Olha só, velho Faz brincadeira esse cara, não tá Ele lê de novo, mano Olha o timezinho chato Esse Helbet, cara Meu Deus do céu Não, gente Mas também A zaga gosta de tomar, né Olha isso Ah, o Vitor Valdez pedra pra esse cara, mano Vou entender Não, ô Cario Não, não Pô, deu mó linha agora, cara Deu sorte Ah Alex Sancho Quase, mano Quase Ah, mano Que timezinho chato Esse Helbet, cara Aqui mesmo Mentiroso Era pra passar, mano Boa Ah, era pra vir pra mim, mano Boa Alex Sancho Sou mais tu, sou mais tu Não, Alex Sancho Putz Era tu, mano Poxa, tô pra fora ainda Nem tinha visto Eu fechei o olho Provavelmente cedo escanteio, cara Ah, esse time é muito chato Na moral, velho O Vitor Valdez falha muito Peraí, tem mais uma chance ainda Não, Juiz Que isso Ah, no contra-ataque, mano Fala sério, mano Fala sério, mano Ah, ai, ai Isso é difícil parar esse time Direto, cara Ah, Real Madrid ganhou os 3x2 Logo, logo vai ter o jogo contra o Atlético Contra... Ah, essa porcaria Esse Villarreal Tomara que o Villarreal ganhe, mano Beleza, então o jogo Agora contra Valencia Segunda mão Ah, no caso O jogo de volta, né Pra quem não lembra O primeiro jogo foi 4x0, beleza Digamos Fora de casa 4x0 Ah, vamos dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá a tabela Essa Copa do Rei O Real Bet não tá, né Eu queria muito pegar com ele na final, velho O Real Bet Mas ele Pelo jeito Como eu já falei Desde o início da competição Parece que vai dar Atlético E Barcelona mesmo, né Isso é interessante Interessante Beleza, vamos lá, então Daqui a pouco eu vou começar O Real Bet também, né Pra quem vai desfrutar Bora lá Partiu, mano Alex, a gente tem que parar um pouco Pelo menos se ele for fominho Tem que fazer, tá ligado Alex, a gente tá muito fominho Não tá fazendo gol nenhum, mano Olha eles Engin Tá louco, hein Deixa não Falta, hein Deu o Neymar, velho Olha que sante, né Passou direto, né Isso Tá bom, tá bom E pôs, deu o Neymar Aqui mesmo Tá lá Boa Tá abrindo o placar Nesse segundo jogo Tá lá Um A zero, mano Grande gol, hein Tá lá Na posição que eu gosto de jogar ali no meio, né Marcou o centro do Neymar, mas tá lá Um a zero Cinco a zero no agregado Em cima do Valencia Tá lá Mais um Pais cena do P agora ajudou, hein Boa Chora aí, Valencia Aqui é Barcelona, mano E tá lá Dois a zero Nossa, as busquete Tá jogando Nem tinha visto Não tinha ninguém pra trocar E tá lá Bote pro gol mesmo E já trocaram no primeiro tempo, hein Já fizeram a substituição, velho Boa Isso aí Escanteio, moleque Vai lá, Neymar Mais tu, hein Aqui de cruzamento bem da hora Vamos lá Mais um Rato-trick no primeiro tempo, velho Cara, eu sou artilheiro nato dessa Copa do Rei, mano Nem sei quantos gols faltou Mas tô com muito gol, velho Muito gol já Isso aí, galera Tá lá Mais um Moreno de cabeça Três A zero Rato-trick no primeiro tempo Olha o canal Boa Lá de fora Isso aí Vai acabar o jogo Pegou Pegar, gente Pegar, mano Tirou Boa Isso aí Boa, Valdez Isso aí Acaba logo o jogo Acabou que não teve nenhum momento no segundo tempo Mas É normal da máquina não deixar fazer nada Já que eu fiz 3 a 0 no primeiro tempo E tá lá 3 a 0 7 a 0 no agregado Também pacificado pra final Contra o Atlético de Bilbao, né Certeza Que eles ganharam Ou seja É meio que impossível Eles não ter ganhado Mas vamos lá Diga, seu melhor jogador Ah, tomou 14 gols já Galo do Rei Cara, que muita coisa, hein Beleza Agora é o derby Contra o Atlético de Madrid Zuma Melhor jogador deles Quer dizer que vocês estão sofrendo, né, velho É do Atlético de Bilbao na final mesmo Isso aí Gostei Beleza, então vamos lá Jogo contra o Atlético de Madrid Esse timezinho chato Vice-líder Não pode bobear, hein E tá lá Grande gol, olha só, velho Bateu na trave Bateu na outra Porto A não segurou Nem pra ele alcançar na verdade, né E tá lá 1 a 0 16 minutos, hein Vamos lá Continuar atacando Porque o Atlético de Madrid pode ser igual ao Real Bet Fizemos um gol ali Real Bet vai lá Faz outro Ó, ó Gol de cruzamento é Cara, nosso ponto fraco Aqui mesmo Valeu Song Golaço, mano Valeu Song Pelo passe E tá lá 2 a 0 Em cima do vice-líder, mano Caraca, hein Mas não tá jogando demais, velho Jogando demais mesmo Só falta ganhar do Real Bet, né Olha só Grande gol, hein Gostei Olha lá Um cantinho, velho Sem nem jeito mesmo Só se os zagueiros Eles barrassem ali antes na bola Mas tá lá 2 a 0 Vai, Bruno Lehm Boa Acho que é um bom saco Sei lá quem é Boa assistência, hein É bom saco mesmo Tá lá Bom, não Entre o cabelo É um loirinho Mas é um pouquinho mais escuro, né De longe não dá pra reconhecer muito não, mas E tá lá 3 a 0 Assistência minha Gol do Bolsac Grande gol, hein Boa, terminou E tá lá 3 a 0 Em cima do vice-líder Pra afastar de vez mesmo Acabou, mano Acabamos com a chance de título do Atlético aí Sério mesmo Que eles vão conseguir mais não, velho Tá muito disputado essa liga do segundo pra baixo Mas a gente já iria desolado já, mano E a equipe que partiu como favorito Não, isso aqui foi de hoje, mano Aqui Beleza, 2 a 1 E a gente, 2 a 1 Ah, foi 2 a 1 Beleza Tinha que foi disso 2 a 0 Beleza, então mais um time pra gente se vingar, mano Começamos a nossa maior fase aqui, ó É o Betis Perdemos Aí ganhamos aqui do Atlético, né Ah, o que foi resultado simulado Aí foi o Betis Aqui, Vila Real E... Salvar, mas não contra Na Liga dos Champions Vamos lá Os vingais de todos os times que ganharam da gente, pelo menos Vou salvar, não Partiu, mano Toma, ó Taro, golaço Já o primeiro gol pra nossa vingança já, hein, velho Tá lá Cara, eu falo vingança, não é porque foi uma derrota de 2 a 1 qualquer, não, tá, cara Esse jogo lá foi bem humilhante pra gente mesmo Eu acho que deu uma escorregada ali Uma grande escorregada, inclusive, né E tá lá, 1 a 0 Aos 12 minutos Olha Vacilou Dribou Que isso, mano Gol, ó Que isso, hein Tá desesperada a máquina Não aguenta comigo, não, hein E tá lá, 2 a 0, mano Olha só A máquina bobeou Regolei, driblei Vou falar assim Olha, ele tá batendo a bola no meu peito Vou ver com a cara Dribblei Joguei pro lado E um totózinho de esquerda E tá lá Golaço, hein 2 a 0 Eita, que isso Ora, punei mal, mano Caraca Boa, Piquet Bateu pro gol Uh Quase, quase Gostei Não gostei do chute Alex Sanchez O belo passe do Piquet, mano Que isso Mas mais um Mat-trick Quase, velho Olha, a trave Pera, Alex Sanchez Pega o rebote Nossa, esse zoológico Ele deu um gol feito, hein Acabou de ter tocado também E mole Será que eu saio agora, mano? Cansado Não sai nada Olha, boa, Valdez Isso aí, mano Quase que eu não contrapeguei Boa, terminou Vingança completa Não consegui não vingar Do Bet, né Mas Tá bom Vamos ter que tá Até que foi bom Tá lá 2 a 0 Beleza, jogo Contra Vila Real Agora Pelo jeito A Tate Madre Acho que perdeu, né Não ganhou É porque a gente tinha ganhado De lado A vitória por 3, né Então Tá certo Tá certo Vamos lá Último jogo aqui do vídeo Pra gente encerrar Jogo contra o Vila Real No próximo vídeo Já tem Mila Pela Liga de Campeões Beleza Vamos lá, então Não Boa Aqui mesmo E tá lá Gosto, mano 1 a 0 já Contra o Vila Real Vamos lá, velho Continuar marcando aí E segue o líder, mano O repetido não é mais É o que a gente tem pra hoje, mano Olha o Chess Fabrega, mano De longe Já deixa eu passar ainda Boa Grande Ah, ele tá de cumprimento Tenta lá, tu É um bom saco Que isso Bugou Olha o granier Solou Tá na frente, Nietzsche Tá na frente, Nietzsche Vai então Ah, Nietzsche pegou de esquerda Desse era sair do jogo Bastante cansado A fadiga tá bem alta, né E eu tava na hora já Olha o Densley E acabou o jogo Tá lá 1 a 0 foi no sábado final Conseguimos a vitória E a nós, mano Grande jogo, hein Beleza, a liga dos campeões Rumo a Lisboa Tá bom, galera É tudo isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E seu favorito Vamos ver com o próximo vídeo Oitava de final da Liga dos Campeões Contra o Milan Beleza Então é isso aí Se você não é inscrito Já se inscreve aí Não esqueça de se inscrever Nos canais particulares Na descrição E pra quem não conhece meu canal Eu posto vídeo de segunda a sábado Às oito horas da noite Beleza Então é isso Valeu, falou E até a próxima galera Fui Até mais Tchau 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 Tchau